Agora, esqueça os dramas urbanos, a chuva, a falta de vagas, esqueça os engarrafamentos, o desconforto, os atrasos. Vamos para o mundo ideal. Ontem nós mostramos como é o trânsito em Estocolmo, na Suécia. Hoje você vai ver como Tóquio conseguiu resolver os problemas no transporte. Quem explica esse feito é o correspondente Roberto Kovalik. Tóquio muitas vezes lembra São Paulo. São Paulo, prédios e mais prédios que escondem o horizonte, ruas lotadas de gente apressada. Até o número de habitantes é semelhante. São quase 13 milhões na capital japonesa, 11 milhões na capital paulista. Uma das diferenças mais visíveis está ali, no meio da rua. Percebeu? Aqui não tem engarrafamento. O número de carros é grande, 4 milhões e meio, mas é menos do que em São Paulo, que tem 6 milhões e meio de automóveis. Eu tenho carro, mas deixo em casa, disse esta mulher. O estacionamento é muito caro em Tóquio. Eu nem tenho carro, disse este homem. O metrô funciona muito bem. Os trens fazem parte da paisagem de Tóquio. São 15 linhas de metrô na região central e mais 102 de trem para os subúrbios e outras cidades do Japão. Os trens são limpos, eficientes e, a não ser em caso de terremotos, estão sempre precisamente no horário. Até executivos de grandes empresas abrem mão do carro. Oswaldo Kawakami é presidente da refinaria que a Petrobras tem no Japão. Antes de sair para qualquer reunião, ele consulta a internet. Decide que trem pegar. Confirma a hora que vai sair e o horário de chegada. Um dos maiores pecados que um executivo como ele pode cometer no Japão é chegar atrasado. Pode botar a perder um bom negócio. Você entra aqui com os dados da estação onde você está e a estação mais próxima onde você quer chegar. Você consegue saber quais os horários, em quantos minutos você chega no local. E também qual a linha, qual a melhor alternativa em termos de linha. Oswaldo também vai e volta para a casa de metrô. A estação fica logo ali, perto do escritório. O presidente da Jau, a maior companhia aérea do Japão, é famoso por também ser um passageiro frequente do transporte público. Usa o ônibus para fazer o trajeto de casa para o trabalho. Os ônibus aqui em Tóquio também são extremamente pontuais. Raramente atrasam. E a gente pode conferir o horário exato em que vão chegar no ponto pela internet ou pelo celular. E para não deixar dúvidas, um painel eletrônico mostra a que distância estão do ponto e quanto tempo falta para chegar no destino final. Isso é possível porque os ônibus são ligados a satélites por GPS. A informação é transmitida para uma central e também para os pontos onde ele vai parar. Como não há engarrafamento, é mais fácil para os motoristas respeitar o horário. Com um sistema de transportes desses, aqui não tem como usar o trânsito como desculpa para chegar atrasado ao trabalho.